Vivemos num tempo de chantagem universal, que toma duas formas complementares de escárnio. Há a chantagem da violência e há a chantagem do entretenimento. Uma e outra servem sempre para a mesma coisa. Manter o homem simples, longe do centro dos acontecimentos. José Ortega e Gasset Também gostaria de te contar que o Metal Machine Garage não é só um canal de mecânica. Temos quadros sobre cultura pop anos 80 e 90, filmes, música, quadros divertidos, podcasts, lives, quadros reflexivos, rádio retro, online, 24 horas e integração com os membros. Se inscreva e torne-se membro. Faça parte do esquadrão.